Primeiro gol. Reinaldo entra pela esquerda e chuta cruzado de pé direito, sem defesa. Segundo gol de Juari. Entrou pela direita e chutou cruzado, mais uma vez sem defesa. Veja. Bola alta na área. Reinaldo toca de cabeça para Juari. Mesmo apertado, ele consegue chutar fora do alcance do goleiro. Passe longo, encontra Reinaldo impedido. Todo o Paissandu parou. Ele apenas encobriu o goleiro. O gol valeu. 4 a 0, Santos.